No dia de hoje, o último aparato de andar no seu meio de transporte vence. Eu convidei quatro amigos e cada um de nós vai ter que passar o dia em um meio de transporte diferente. Tá, mas quais vão ser os seus meios de transporte? Eu também não sei, mas a produção colocou 50 meios de transporte diferentes debaixo desses copos e é a sorte que vai decidir qual vai ser o meio de transporte de cada um. E eu vou começar. 3, 2, 1 e... E eu vou ficar com... Aqui ó, eu vou ficar com patins. Esses vão ser os meus patins que vão me acompanhar nesse desafio de hoje. Já tem um tempo que eu não ando com isso daqui, mas eu lembro que quando eu era mais criancinha eu já brinquei até de rock em gelo. Já consegui ficar em pé, que era uma das tarefas que eu pensava ser um pouco mais difícil, mas deu certo. O segredo agora é só não cair. Não é bem uma bicicleta, mas é a mesma coisa. Prenda uma vez, nunca mais esquece. Beleza, agora é minha vez e tomara que eu tire helicóptero. Vamos lá, helicóptero. 3, 2, 1... Isso! Vamos ver o que saiu pra mim. Overboard? Esse é o overboard. Tem muito tempo que eu não ando com isso aqui. Inclusive eu não sei nem se eu tenho equilíbrio ainda pra andar. Basicamente é só andar. Não é muito fácil, mano, não é muito fácil. Ah, eu tô indo bem. Ah, eu vou comprar um desse lá pra casa, mano, porque aí nunca mais vou precisar andar. Minha vez! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que ficar com skate. Tem muito tempo que eu não ando de skate, mas eu tenho esse skate aqui guardado há muito tempo na minha casa. Mas como o objetivo do vídeo é não sair do seu meio de transporte, eu posso ficar sentado, por exemplo, e andando com as minhas mãos. Porque assim eu fico mais seguro e acho que eu consigo ir mais longe com o meu skate. Minha vez! Tomara que venha um meio de transporte bem confortável. Acertei no primeiro copinho e... Ah, bicicleta. Essa aqui é a minha bicicleta. Olha o tamanho dela. Eu confesso que eu tenho que ir se eu não ando e eu vou reaprender agora. Tchau pra vocês! Minha vez, tomara que eu tirei o meu fuscão. Vamos, 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 vamos! Eu fiquei com um patinete elétrico. Pelo menos ele é motorizado, eu não vou ter que fazer esforço. E esse aqui é o meu patinete elétrico, galera. Olha que irado que ele é. Ele tem esse botãozinho aqui pra poder ligar ele. Aqui nos comandos da mão tem o freio, que é tipo de bicicleta. E aqui o acelerador. É só eu subir nele e acelerar. Uau! Agora que você conhecer o método de transporte de todos os participantes, nós vamos largar dessa linha e vamos andar até a última pessoa a desistir. Tá, mas e se a gente encostar o pé no chão? Isso não vai ser um fator de eliminação desde que pelo menos um dos pés esteja no seu meio de transporte. E tem que estar sempre andando e se eu ficar parado? Se você ficar parado por muito tempo, o pessoal da produção pode sim te eliminar. Ai, gente, para com essa falação e vamos começar logo. Eu como não sei andar de skate, vou andar nele sentado. Eu peguei inclusive luvas de pedreiro pra poder passar a mão com velocidade no asfalto. Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! O patinete tem uma vantagem muito boa. Eu não consigo perder o equilíbrio tão facilmente assim. É só ficar em tempo. Eu posso parar pra poder descansar. Eu não preciso ficar com um pé no veículo. Até porque o veículo está no meu pé. Agora é só patinar por aí. Tem muito tempo que eu não ando de bicicleta. Isso aqui é muito estranho pra mim. Eu estou desequilibrando. Ai, 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 ai! Eu não acredito. Eu nunca passei com a bicicleta em cima de um quebra-mola. E eu acabei me desequilibrando e o pé foi parar no chão. Ficar no asfalto. Andando, empurrando com a minha mão no chão. Está sendo uma tarefa muito difícil. Só tem uma pessoa que está tão atrás igual eu. Me espera aí só um pouquinho. Ai, ai, ai. Realmente, estou parecendo uma situação bem complicada. E a gente não pode sair dele. A gente não pode fazer nada. Eu até queria ficar em pé, mas se eu ficar em pé, eu caio. Eu e você, a gente não vai conseguir ir muito longe. Pra onde você está pensando em ir com o seu hoverboard? Olha, pra falar a verdade, eu não faço ideia. Eu vou andar por aí, explorar um pouquinho o lugar. Já que eu não estou andando, eu não estou nem me cansando. É, diferente de você, eu estou muito cansado. Eu não consigo andar de skate da forma como deveria, então. Eu estou fazendo muita força. É... Entendi. Você não quer ir devagarinho pra gente ir conversando, não? Ah... Vamos, claro. Vamos, vamos. Estou brincando, tchau. Brenner! É, eu acho que os meninos estão em outros lugares, muito mais pra frente do que eu. E dificilmente eu vou conseguir encontrar eles agora. Esse hoverboard é mais tranquilo do que eu imaginava, mano. Eu estou literalmente em pé, não preciso dar nenhum passo. E eu estou andando normalmente, como se eu estivesse dando passos, tá ligado? Andando normalmente. Galera, eu estou chegando aqui em uma área do condomínio que tem várias pessoas trabalhando. E uma delas é o jardineiro. E olha só o que ele acabou de deixar aqui no chão. São dois sopradores de ar. E um problema que eu tenho no meu patinete elétrico é que ele é elétrico. Se eu ficar por muito tempo utilizando, a bateria dele vai acabar. Então eu preciso de algum método pra andar sem usar o motor dele. Será que vai funcionar isso, cara? Meu Deus! Tá funcionando! Tchau! Os sopradores desligaram. A bateria deles acabou. Ou seja, não vai mesmo ajudar. Então eu vou deixar aqui, vou seguir com a bateria do patinete. Tomara que ela dure até o final desse vídeo. Ai, gente. Eu falei que era fácil. Realmente é. Eu não lembrava o quanto que cansava ficar em cima de um patinete. Eu queria poder sentar e deitar, mas eu tenho que ficar em cima dele, né? Meu pé tá começando a doer. Eu tô acostumado agora com superfícies planas. Não com superfícies em cima de rodas. Eu acho que eu vou aguentar ficar muito tempo nesse desafio não, viu? Quando eu começar a ficar cansado desse desafio, o sol não abaixa, mano. Eu precisava conseguir ficar no desafio pelo menos até o sol começar a cair. Porque é a temperatura esfria e fica mais fácil de aguentar. E do nada eu encontrei um cone e uma caçamba de lixo aqui na frente. Eu vou tentar ficar em pé no meu meio de transporte sem cair. Vamos dar uma olhada no que que tem aqui. Nossa, mano. Só terra? Uns arames de metal? Eu pensei que podia ter, sei lá, papel, canetinha. Alguma coisa útil que eu pudesse usar. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Quase que eu caí. Sinceramente, sem água e sem comida, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar. Rapaziada, eu tô dando voltas aqui, mano. Indo e voltando, indo e voltando. Eu tô pensando o seguinte. Já que eu não posso parar, porque, mano, olha só, eu não consigo sentar de jeito nenhum. Não consigo. Eu posso, mano, simplesmente usar o poste ao meu favor, tá ligado? Escorar o meu braço no poste e ficar assim. E eu não consigo mais pra perto dele, porque agora tem um morrinho aqui que se eu cair com a rodinha aqui, eu não saio mais, tá ligado? Meu overbote tá fazendo um barulho, mano. Que eu não sei nem o que ele tá querendo dizer. Eu tô com calor, tô em pé e eu acho que o meu overbote tá acabando a bateria. Ai, era só o que me faltava. Oi, família, já cheguei aqui no drive-thru. Agora é só passar lá na cabine, porque eu acho que eu não posso entrar lá dentro. Mas eu posso ir na cabine igual os carros. Tô chegando aqui agora pra pedir aqui. Vamos lá, patinetezinho. Deu bom, família. Vamos pagar agora, né? Galera, meu lanchinho tá aqui. Olha, eu não sei os meus outros concorrentes, mas eu tô bem bom aqui no meu patinete. Galera, eu tô em cima do meu patins aqui. Alguns minutos, ou até horas, né? Eu acho que tem horas que eu já tô aqui, mas eu não tô aguentando. Eu acho que eu vou aproveitar que foi todo mundo lá pra frente. E eu vou tentar dar uma passeada aqui, ó. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui a minha botinha, porque meu pé esquerdo tá doendo muito. Deixa eu aliviar ela aqui só um pouquinho. Eu acho que ninguém vai ver. Ai, assim. Como é bom poder mexer os pés um pouquinho. Ai, meu pé tá doendo. Tá doendo, tá doendo. Opa. Fernando. É, tudo bem, Nick? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Você tirou o seu patinete? Não tirei não, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Outro pé! É, o outro pé. Você tirou! Perdeu! Fica calado, meu. Tá eliminado, irmão. Já era, bocão. O cara tá sem o patins, mano. Olha, se eu estiver no desafio, ele tá roubando. Eu vou fazer você desistir também. Ah, galera, infelizmente eu fui pego pelo nítulos. Realmente eu tô fora desse desafio. Cara, tem muito tempo que eu tô no desafio. E eu não tô dando conta mais. Eu tô todo suado, morrendo de sede. Pera. Será que é uma miragem? Água. Tem literalmente uma água saindo desse cano aqui e caindo pra dentro do esgoto. Eu tô com muita sede. Quando eu vi a água por um segundo, eu pensei que podia ser a minha salvação pra ficar mais tempo no desafio. Mas não tem como beber uma água tão suja de esgoto assim. Eu dei azar. E não vai ter como. Eu desisto. Andei com o meu meio de transporte até onde deu. Espero de verdade no próximo desafio ter mais sorte do que eu tive hoje. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui até agora nesse patinete. E eu tô com dois problemas. O primeiro, ele é zero confortável. Olha aqui, mano. Não tem um banco. Eu poderia estar de pé, mas sentado é muito mais de boa. O segundo problema, tá anoitecendo. E o terceiro vocês acabaram de ver. Tá começando a chover. Tá chegando uma tempestade sinistra, mano. Olha isso. Se começar a chover, eu vou ficar muito triste. Mas eu não vou desistir. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou ver se eu volto lá pra casa do Enaldo pra ir no banheiro. Porque eu tô muito apertado. Eu só quero saber como que eu vou entrar no banheiro pra fazer o número 1. sem sair do meu patinete. Mas tá tudo bem. Vambora. Ainda não desisti. E pelo incrível que parece, a bateria não acabou. Rapaziada, é o seguinte. O barulho parou, tá ligado? Aquele barulho tava dando no meu overbote e parou. Eu já peguei um pouco mais o jeito de andar com ele. Mas ainda assim tá difícil, tá ligado? Não é uma tarefa fácil. Já tá de noite, tá ligado? Deu até um relâmpago ali. Se começar a chover, eu vou ficar muito bolado, mano. Sério, eu vou ficar muito bolado. Mano, quem tá ali é o Brenner? Ô Brenner, você tá aí também? Mano, você tá vendo que tá vindo uma tempestade aí atrás, né? E te desafiar pra um racha. Você quer um racha contra o meu overbote? Você não é páreo contra o meu... Patinete. Então vamos lá, tô preparado. 3, 2, 1, valendo. Pera aí, tá muito rápido. Para, Nicolas. Vambora. Para. Olha a lombada. Nicolas, espera. Tô indo embora, hein, irmão. Tchau. Meu patinete tá muito rápido. Ah, mano. Esse negócio é muito lento. Ih, rapaziada. Eu tô achando que minha bateria acabou, mano. Olha isso. Ele simplesmente parou. Não tá mais funcionando, ó. Eu tô achando que a bateria simplesmente acabou mesmo. E se bem que mesmo se eu tivesse acabado, acabei de perceber que eu desci do overbord. Ou seja, eu acho que de qualquer forma eu ia ter perdido o desafio. Eu falei que deveria ter deixado o overbord carregando a noite inteira. Todo mundo não saiu do seu veículo. Então finalmente eu posso sair do meu patinete. E ganhamos. Nossa, agora eu só quero ir pra casa porque minha perna já tá doendo. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se inscreve no canal.